Inteligência Relacional, por Ana Artigas Todos querem resolver os problemas de relacionamento, sejam eles familiares, no trabalho ou mesmo amorosos. Por vezes, parece impossível controlá-los, dá a impressão de que eles vão tomar conta de nossas vidas, dominando nossas emoções, levando-nos a preocupações que nos deixam de cabelo em pé. Costumamos usar o termo inteligência para definir pessoas com muitos conhecimentos técnicos ou habilidades profissionais. Isso é um equívoco, porque inteligência vai além disso. Neste Inteligência Relacional, Ana Artigas nos explica que saber se relacionar é também uma inteligência, que pode ser trabalhada e desenvolvida para que saibamos usá-la com naturalidade e melhorar nosso convívio no dia a dia. Utilizar a inteligência, a autogestão e o autoconhecimento a seu favor lhe permite fazer mais negócios, aumenta sua produtividade, lhe traz mais clientes e pode deixar você mais feliz. A troca de informações e a inteligência relacional nos conectam ao mundo. Permaneça conectado nos próximos 12 minutos e transforme sua maneira de se ligar ao mundo. Os relacionamentos O conhecimento profissional é responsável por 15% do sucesso das pessoas. Os outros 85% se devem aos relacionamentos. De nada adianta ser o melhor profissional do mundo, com muitas competências, se não houve a adequada habilidade em lidar com outras pessoas. Quando falamos em relacionamentos, não nos limitamos aos namoros, casamentos e outros vínculos amorosos. Trata-se também das relações entre chefe e subordinado, vínculos familiares, convívio entre colegas de trabalho do mesmo grau hierárquico, ou mesmo a cordialidade entre aluno e professor e vice-versa. Até mesmo a relação entre vizinhos é importante para o sucesso, pois tudo nos afeta. E compreender que cada um de nós tem comportamento e estilo diferentes é um primeiro passo para perceber o quanto os relacionamentos são dinâmicos. Não há fórmula definitiva a ser repetida em todas as relações. Afinal, o que nos diferencia como seres humanos é justamente essa variedade de comportamentos, a pluralidade de personalidades. Ninguém é igual. Não somos como uma fábrica de seres humanos padronizados. E isso é ótimo. O que é inteligência relacional? A autora também nomeia a inteligência relacional como educação social. Pode ser definida como a capacidade para saber enfrentar situações cotidianas, que vão dos encontros aos desencontros com as pessoas e com a vida. Para que se registrem tantas informações que temos acesso diariamente, o cérebro precisa de muita energia, pois ele não para de trabalhar. A memória está a nosso favor. Ela é seletiva e nos faz esquecer o que não nos interessa tanto. Trabalha como um filtro por mais eficiência. Tudo que não deve ser guardado é descartado, como se fosse arquivado em uma pasta no fundo do cérebro. Isso é o que chamamos de memória seletiva. Ela protege a mente de uma enxurrada de informações que chegam pelos inúmeros e imediatos meios de comunicação, especialmente em tempos de smartphone, televisão em todos os cantos e computadores monitorando tudo o que fazemos. A construção de nossa inteligência e das habilidades que adquirimos acontece de diversas maneiras, por meio de correlações e influências. Se a ciência pode ser definida como a fusão entre razão e experimentação, a inteligência também é a junção entre nossos conhecimentos e sua aplicação no convívio diário, com pessoas de todos os tipos. Sucesso O termo sucesso representa algo diferente para cada um de nós. Para uns tem a ver com a abundância financeira. Para outros é a formação de uma família. Há também quem o defina como atingir metas profissionais, de realização individual. Com muitas definições, o nível de cobrança e exigência para atingir o sucesso varia de pessoa para pessoa, conforme seus desejos e exigências. Ser bem-sucedido para um não é o mesmo que para outro. É importante ressaltar o quanto descobrir quais são nossas habilidades e inteligências é crucial para chegar àquilo que enxergamos como sucesso. Se não sabemos para onde queremos ir, nunca chegaremos a lugar algum, pois estaremos constantemente perdidos. Quais são suas habilidades? Onde estão suas inteligências? O que é sucesso para você? Se por acaso teve dúvidas em responder as três perguntas, não se preocupe. Será o autoconhecimento, o fio condutor aos seus objetivos, sejam quais forem. Quais as inteligências mais conhecidas e como podemos desenvolvê-las? A chamada inteligência pura surge logo no primeiro ano de vida e é fácil de percebê-la. Ela faz as crianças demonstrarem interesse em música, escrever ou desenhar, de maneira mais rápida que outras. Há ainda as que apresentam bons desempenhos em atividades lógicas, que com treino, no decorrer da vida, pode fazer com que ela desenvolva melhores habilidades. Ainda que estas ou aquelas habilidades possam ser treinadas desde cedo, isso não significa que há um talento específico aqui ou ali, pois isso só é determinado depois de certa idade. Porém, trabalhar mais de uma inteligência é fundamental para chegar mais perto do que denominamos como sucesso. Abaixo conheceremos um pouco mais de cada uma das habilidades específicas para os diversos tipos de inteligência conhecidos. É importante ressaltar que cada um de nós possui um pouco de cada uma dessas inteligências, mas nos destacamos em umas mais, outras menos. Trabalhar o equilíbrio é fundamental, valorizando e percebendo em qual delas temos mais talento. Inteligência lógico-matemática Quem tem esse tipo de inteligência geralmente possui maior capacidade estratégica, raciocínio abstrato, fácil memorização e talento para cálculos numéricos, matemáticos e com a lógica de modo geral. Aqui há maior habilidade para solucionar problemas complexos, até mesmo dividindo-os em problemas menores, facilitando assim o caminho para a resolução final. Pessoas com maior inteligência lógico-matemática gostam de investigar soluções complexas e desenvolvem fórmulas matemáticas minuciosas para este ou aquele problema. São atenciosas e disciplinadas, concentradas em detalhes minúsculos. É inteligência predominante em profissionais como engenheiros, operadores do mercado financeiro, contadores, matemáticos e desenvolvedores de jogos e sistemas. Inteligência linguística Neste caso, as principais características são o domínio e o gosto especial pelas palavras, sentenças e frases. Há um desejo incessante de explorá-las, juntá-las e interpretá-las. Com esse tipo de inteligência, há maior facilidade na expressão e na comunicação, tanto escrita quanto falada. Essas pessoas aprendem outros idiomas com facilidade, porque interpretam símbolos de maneira mais facilitada. Por ter domínio das palavras, sua capacidade de persuasão tende a ser maior que as pessoas com menos habilidade nesse tipo de inteligência. Podem transmitir ideias de forma mais clara e até mesmo ter maior propensão para seguir carreiras como linguistas, jornalistas e até mesmo escritores e poetas. Inteligência musical A habilidade para compor e executar padrões dentro de uma lógica musical, depois de escutar e discernir sons, é a principal característica de quem nutre maior inteligência musical. Neste caso, há grande capacidade para compreender e decifrar ritmos, timbres e notas musicais. Pessoas que possuem maior propensão à inteligência musical são capazes de enxergar por meio dos sons, descobrindo harmonias inéditas e tendo maior propensão à criatividade. Esta é uma inteligência que se associa com facilidade às inteligências linguística, espacial ou mesmo à corporal-sinestésica, das quais falaremos mais abaixo. E é um tipo mais raro de inteligência. Como o próprio nome diz, esta é uma inteligência predominante em profissionais como músicos e compositores. Inteligência espacial A criação de imagens multidimensionais é facilitada para quem possui este perfil de inteligência. Também são capazes de imaginar e compreender questões visuais com maior precisão, transformando e modificando percepções visuais diversas. Nem precisam de estímulos físicos para tal. Não precisam ver para criar novos desenhos, imagens ou objetos. Sua maior sensibilidade visual lhes permite enxergar coisas que outras pessoas não podem ver. Inteligência corporal-sinestésica ou motora O talento e a facilidade para controlar o corpo é a principal característica das pessoas com maior inteligência corporal-sinestésica. Elas são capazes de criar diversas atividades corporais. Têm maior noção sobre o que é espaço, flexibilidade, distância e profundidade. Podem realizar movimentos complexos, exigentes, de força, com muita precisão e facilidade. Está presente em profissionais como esportistas olímpicos, bailarinos, ginastas, atletas de alta performance, artistas circenses e diversos outros que precisam ter maior controle do corpo diariamente. Inteligência interpessoal É a inteligência que permite entender e responder aos diversos humores e temperamentos de outras pessoas, por meio da qual é possível enxergar e interpretar intenções e desejos alheios. Grandes líderes necessitam ter alta inteligência interpessoal para saber o que os liderados querem, almejam, sentem e planejam. Inteligência intrapessoal Já a inteligência intrapessoal faz com que o indivíduo veja com maior clareza o autoconhecimento, suas próprias habilidades, seus desejos e percepções. É capaz de formular uma imagem de si com mais qualidade que a média das pessoas. Pouco atenta a essa modalidade de inteligência. Seus problemas pessoais têm melhores soluções buscadas quando esta inteligência está em alta conta. É possível compreender melhor os próprios sonhos e sentimentos quando a inteligência intrapessoal se destaca. Inteligência naturalista Pode ser definida como a capacidade de discernir, identificar e classificar plantas, animais e tudo o que envolve a natureza para além do ser humano. É importante ressaltar que nem sempre trata-se de uma habilidade para conviver com a natureza, mas de cuidar dela. Reconhecem o quanto a natureza é parte de nós e nós parte dela. Inteligência existencial e espiritual A inteligência existencial abarca a habilidade de refletir e ponderar sobre questões da existência e ao significado da vida. Grandes líderes espirituais e filósofos têm uma inteligência existencial acima da média, o que os faz serem mais ouvidos em suas falas e palestras. Possuem autoconsciente espiritual, o chamado QS, e sua vida se torna mais rica do ponto de vista espiritual. Daí podemos fazer uma conexão direta à inteligência espiritual, que aumenta os horizontes das pessoas e as faz mais criativas que a média. Quem nutre esse tipo de inteligência valoriza mais o ser que o ter, sem se apegar, necessariamente, com religiões e dogmas. A importância das emoções e dos sentimentos A maneira como nos sentimos vai determinar o nosso estado emocional. Sem que percebamos, tudo o que acontece ao nosso redor vai influindo nesse estado, na maioria das vezes, de maneira inconsciente. Experiências emocionais, da felicidade à raiva, do ânimo à tensão, da tristeza à calma, moldam nosso estado emocional. Ele é formado por dois componentes, a emoção e o sentimento. A emoção é o resultado das respostas corporais e fisiológicas. Pode ser uma lágrima no olho, ou mesmo o coração batendo forte. É resultado de trabalhos, de estruturas corporais, como a amígdala, o hipotálamo e o tronco encefálico. Já o sentimento é algo interno, uma representação cognitiva, nem sempre inconsciente, nem sempre consciente. Ele se dá quando sentimos saudade de alguém, por exemplo. As emoções originam sentimentos, ambos estão relacionados, e um influencia o outro diretamente no dia a dia, conforme o decorrer do dia e dos acontecimentos que nos afetam. Inteligência interpessoal mais inteligência intrapessoal. A soma das inteligências interpessoal e intrapessoal nos ajuda a compreender as pessoas e interagir de forma mais sadia com elas. O resultado disso é a maior sensibilidade para reações e expressões que nos indicam sinais do que está por vir. Embora conhecer o comportamento humano seja fundamental para atingir o sucesso desejado, saber de si mesmo é um componente que não pode faltar nessa conta. Ler as emoções alheias é bom, mas interpretar as entrelinhas de nosso interior é fundamental. Notas finais Quando chamamos uma pessoa de inteligente, normalmente nos referimos a seus conhecimentos técnicos, competência profissional, habilidades para determinada atividade. O grande mérito de Ana Artigas em seu livro Inteligência Relacional é aprofundar os conhecimentos sobre o quanto não há uma inteligência. Há diversas inteligências. Quando ela detalha os vários tipos existentes, nos mostra o quanto a educação, desde os primeiros anos de vida, deve buscar uma percepção de quais habilidades um ser humano está mais propenso a desenvolver. Uns estão mais voltados para as atividades voltadas às letras, outros mais voltados aos cálculos, e ainda há quem se desenvolva bem no controle do próprio corpo. Não há tantos segredos quanto possa parecer. Basta desenvolver melhor a leitura de cenários. Olhar para si fica demonstrado como tarefa tão importante quanto saber olhar para o que as outras pessoas têm a nos mostrar, mesmo nas entrelinhas. O que é isso?